Você vai perceber, este é o dia. 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 Este é o dia. Você vai perceber, este é o dia. Você vai perceber, este é o dia. Este é o dia. Você vai perceber, este é o dia. Você vai perceber, este é o dia. Este é o dia. Você vai perceber, 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 este é o dia. E aí, este é o dia. Você vai perceber, este é o dia. Você vai perceber, este é o dia.